Eu fiz algumas notas aqui, tentando fazer um passeio sobre o momento que nós vivemos como advogados e como membros da BDI, na época, a BDTIC agora, no período em que eu presidi esta associação, que, de fato, foi fundada por um grupo de advogados, que eu sempre digo visionários para o momento, eu me uni a eles um pouco depois, que pretendiam discutir a questão da reserva de mercado na área de informática, debater questões de legalidade, a constitucionalidade daquelas normas impostas, às vezes nem escritas, enfim. E nós contribuímos bastante com palestras, com discussões, debates, fomos muitas vezes até acusados de vendidos ao capital estrangeiro, enfim. Mas nós mantivemos firmes na discussão jurídica e na discussão de preceitos constitucionais, até que a lei fosse, enfim, o tratamento da lei fosse abrandado e depois a lei alterada. Eu assumi a presidência da associação em 1998, e como a Helena já teve a oportunidade de passar pelo histórico, o momento era dos mais vibrantes e mais ricos para nós, advogados, porque nós estávamos saindo de uma... saboreando a emenda constitucional número 8, que abria as possibilidades de concessões e autorizações a empresas privadas. Havia, no mesmo ano, uma outra emenda constitucional que retirou as restrições ao capital estrangeiro na participação da atividade econômica. A lei mínima foi, eu diria, brilhantemente negociada no governo, porque passou muito rápido pelo governo no Congresso, de maneira a propiciar a licitação da Banda B. E para aqueles que... Eu vejo aqui alguns que sofreram junto comigo, não muitos, foi uma das licitações... Primeiro porque todas as regras eram um pouco diferentes, tudo era novidade, nós não tínhamos padrões para seguir, e foi uma licitação bilionária, tanto é que alguns apelidaram de Banda B, ao invés de Banda B. Lógico, percalços dos mais variados, ações diretas de inconstitucionalidade, dentre outras várias, liminares interrompendo o processo e depois retomando, mas um momento de grande atividade. Se o modelo foi bom ou não foi bom, talvez era um modelo que existia e que era possível para a época. dividir o país em 12 regiões para a concessão de licenças para telefonia celular, porque na época não era um serviço móvel, era telefonia celular. Parecia interessante no momento, até porque a ideia era que essas empresas fossem diretas competidoras das ex-estatais, que depois em seguida seriam privatizadas, em um leilão de privatização que foi galopante, eu diria, porque em cerca de uma hora se venderam todas as empresas, telefone fixa e celular, que eram parte do sistema Telebrás. Depois de terem sido caçadas durante a noite, a madrugada, cerca de 100 liminares, que eram contrárias à privatização, espalhadas pelo país inteiro, num trabalho incansável dos advogados da Anatel, que tinham a competência e tinham a garra e acreditavam nesse projeto. Eu diria assim, sob o ponto de vista jurídico, foi de grande emoção e extremamente brilhante o trabalho feito. Então, nós já estamos em 1998, com a privatização, e, a partir daí, tivemos uma série uma série de normas, uma série de regulamentos que vieram trazendo a nós, advogados, desafios a cada minuto. Em 1995, tinha sido promulgada a Lei do Cabo, que foi a primeira Lei do Cabo, em que se discutiu uma série de disposições, mas uma delas era o tratamento dado ao capital estrangeiro, porque, como vocês até hoje podem notar, o tratamento dado ao capital estrangeiro nessas várias regulamentações é diverso, ele nunca foi uniforme, e isso nos propiciou uma série de discussões bastante interessantes. Em seguida, a Anatel, por conta do duopólio que estava estabelecido na própria LGT, a Anatel começou a trabalhar nos processos de licitação das empresas concorrentes da Telefônia Fixa, que eram as chamadas empresas de espelho. Em seguida, que apelidamos Espelhinho, que eram as licitações para as cidades menores, que não tinham sido abrangidas antes. Aqui, acho que pode-se pensar em discutir se esse modelo alcançou o objetivo que se tinha. E isso é uma discussão até daqui para o futuro. O objetivo principal declarado era propiciar a concorrência entre empresas privadas, participando sempre o capital privado na economia e dar ao consumidor final, ao usuário, melhores condições, melhores serviços, preços melhores. A história mostra que, especialmente no que diz respeito à Telefônia Fixa, no meu entender, isso não foi alcançado. Apesar da intenção da lei, as empresas de espelho chegaram sem nenhuma infraestrutura, sem nada estabelecido e com inúmeras dificuldades e discussões sobre o uso da rede das empresas antigas estatais, os contratos de interconexão e todas as dificuldades que tiveram de se colocar nesse mercado como reais competidoras das antigas empresas estatais. mas acho que outros ex-presidentes aqui presentes participaram até mais intensamente dessa discussão e podem, daqui a pouco, contribuir. Nós tivemos inúmeras normas infralegais. E eu não vou citar todas, evidentemente, eu adoraria. Ontem, quando eu estava olhando as minhas notas, eu fiquei lembrando das peripécias que nós todos passamos discutindo. Mas, assim, por exemplo, a famosa Resolução 101, que é aquela que discute o controle, que nos persegue e atormenta até hoje, não nos livramos dela. Mas deu muito trabalho aos advogados e deu muito trabalho interessante também de discussões jurídicas sobre a sua legalidade, a sua constitucionalidade e a sua aplicação. E, até hoje, com menos intensidade, ela nos ocupa bastante. Outra foi a de compartilhamento de infraestrutura que traz discussões que continuam até hoje. Nós tivemos, também, em 1998, a primeira licitação de concessão do direito de exploração de satélites, que foi um outro desafio para nós, advogados, porque precisamos aprender coisas que jamais tínhamos até ouvido falar. Os conceitos, no caso de satélites, são interessantes porque não trazem semelhança a regulamentações de outros países. Então, nós não conseguimos nem emprestar experiência estrangeira para entender e discutir. E também, enfim, foi uma discussão muito intensa, muito ampla, e durou anos. A Ana Luísa Valadares deve lembrar bastante da discussão sobre o entendimento da regra, que é bastante, eu diria, peculiar. E isso tudo nos fez, como advogados e como membros da associação, aprender muito e viver, eu diria, intensamente esses desafios. E aprendemos várias coisas. Emprestamos conceitos e experiência dos Estados Unidos, que em 1996 promulgaram o Telecommunication Act, que também trazia uma nova tentativa de um novo modelo norte-americano. A comunidade europeia também começou a emitir suas diretivas no sentido de propiciar mais competição e a chamada desregulamentação ou desregulação. E aprendemos coisas interessantes, como unbundling. Ninguém sabia o que era, não sei se hoje alguém sabe, depois de tantos anos, mas um dia aparece esse termo. Last mile, que beleza. Agora todo mundo sabe o que é. O tal do iro, que era um direito de uso, talvez, nunca conseguimos enquadrá-lo no nosso direito exatamente, mas é um conceito de direito de uso e usufruto dos cabos e dutos. Nós também ficamos discutindo a natureza jurídica da fibra acesa e da fibra apagada, que parece que deixou de ser uma discussão muito séria nesse momento, porque já bastante entendida. Mas assim fomos nós aprendendo com a vida e não tanto com os livros, porque havia muito pouca literatura para decidir questões práticas. e aprendemos também com o próprio debate que nós mesmos promovíamos na associação. Vários aqui devem lembrar e concordam comigo que nós tivemos um papel extremamente importante nesse aprendizado, no debate, na contribuição para o debate das questões todas que surgiam, questões sempre jurídicas, sempre tentamos nos afastar da discussão política ou econômica e nos focamos nas questões jurídicas. E eu diria que nós todos, apesar de concorrentes e independentes, nos ajudamos muito e trabalhamos muito juntos nesses debates. E foi assim que aprendemos muita coisa e passamos pelos momentos mais empolgantes e, às vezes, mais assustadores da nossa carreira nessa área de telecomunicações. E eu aqui quero apenas desejar que a associação continue desta maneira por mais outros muitos 30 anos e que esse seja sempre um grupo de estudos, de debate, de ajuda e até de grandes amizades que se formaram ao longo desses anos. do momento